Uou, 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 uou O agitão é show É pra tocar no paredão E no seu coração Canal Chega CEDES No Youtube O Moral de Paratinga Vai Manuel Novaes O agitão da moçada Olha que eu quero sair com você, morena Na melhor balada da cidade A gente vai curtir, vai valer a pena Eu vou te amar de verdade Quanto tempo esperei por essa oportunidade De poder sair com você Vou te proporcionar uma noite linda de amor Que jamais você vai esquecer E amanhã eu te vejo, gata Amanhã eu te vejo e vou te amar Prepare o coração Que amanhã emoções vão rolar E amanhã eu te vejo, gata Amanhã eu te vejo e vou te amar Prepare o coração Que amanhã emoções vão rolar Olha que eu quero sair com você, morena Pra melhor balada da cidade A gente vai curtir, vai valer a pena Eu vou te amar de verdade Quanto tempo esperei por essa oportunidade De poder sair com você Vou te proporcionar uma noite linda de amor Que jamais você vai esquecer E amanhã eu te vejo, gata Amanhã eu te vejo e vou te amar Prepare o coração Que amanhã emoções vão rolar E amanhã eu te vejo, gata Amanhã eu te vejo e vou te amar Prepare o coração Que amanhã emoções vão rolar Nos corações apaixonados Manuel Novaes Manuel Novaes Quando a saudade doer E a solidão machucar E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Pense pro meu coração E já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci E não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível É impossível, eu sei Mente que nunca te amei E foi um sonho, acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no teu amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu reino E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mente que nunca te amei E foi um sonho, acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no teu amor Mas não me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu reino E a minha vida É só pensar em você Mas não me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu reino E a minha vida É só pensar em você E a minha vida É só pensar em você Manoel Novaes Manoel Novaes O agitão da moçada Eu te conheci E eu te conheci aqui Eu quero você Aqui Bem pertinho De mim Você se foi e me Deixou tão só Tô tão carente Fiquei na pior Não faz assim Olha eu não sei Olha eu não sei Olha eu não sei onde você está E o que está fazendo agora Se eu soubesse iria te buscar Eu aceio muito sua volta 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 Te amo Te amo Te amo Te quero Gabi Preciso estar de frente com você A ti dá prazer Ter você pra sempre é tudo o que eu espero Eu te conheci aqui Eu quero você aqui Bem pertinho de mim Você se foi e me decou tão só Tô tão carente Fiquei na pior Não faz assim Olha eu não sei onde você está E o que está fazendo agora Se eu soubesse iria te buscar Eu aceio muito sua volta Volta Gabi Eu quero estar de frente com você Pra te dizer Eu te amo Te amo Te quero Gabi Gabi Preciso estar de frente com você Pra te dar prazer Pra te dar prazer Ter você pra sempre é tudo o que eu espero Quero Quero Mano Eu te amo 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 Alô Silas Gravações Eu te amo 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 Pessoal do Pax Dance Clube em Mourinho de cima, estourado é legal Manoel, não vai, o agitão da moçada Se joga gatinha, vem da canto, vem da canto Aqui tá a maior agitação, as gatinhas descendo até o chão Dançando a rocha pisadinha, em cima da latinha A rocha pisadinha, em cima da latinha Tá todo mundo olhando o jeito dessa gatinha É lâmpada, renda, quente, requebrada, cinturinha Com dedinho na boca pro jeito de safadinha A galera quer ver ela amassar essa latinha A galera quer ver ela amassar essa latinha A mão no capu do carro, empinando a bundinha Descendo até embaixo, quebrando na latinha Quebra, quebra, quebra na latinha Quebra, quebra, quebra na latinha Quebra, quebra, quebra na latinha Descendo até embaixo, quebrando na latinha Descendo até embaixo, quebrando na latinha Aqui tá a maior agitação, as gatinhas Descendo até o chão, dançando a rocha pisadinha Em cima da latinha, a rocha pisadinha Em cima da latinha Tá todo mundo olhando o jeito dessa gatinha É lâmpada, renda, quente, requebrada, cinturinha Com dedinho na boca pro jeito de safadinha A galera quer ver ela amassar essa latinha A galera quer ver ela amassar essa latinha A mão no capu do carro, empinando a bundinha Descendo até embaixo, quebrando na latinha Quebra, quebra, quebra na latinha Descendo até embaixo, quebrando na latinha Quebra, quebra, quebra na latinha Descendo até embaixo, quebrando na latinha Descendo até embaixo, quebrando na latinha Quebra, quebra, quebra na latinha Quebra, quebra, quebra na latinha Quebra, quebra, quebra na latinha Descendo até embaixo, quebrando na latinha Manoel Novaes, o agitão da moçada Desde que você nasceu, trouxe muita alegria Realização de um sonho meu Dar divas de Deus em minha vida Eu te ofereço essa canção Com prazer, filho querido Tô com o coração cheio de emoção Vou ter você aqui comigo Te darei amor Te darei carinho Sempre estarei presente Com você, lindo, filhinho Te darei amor Te darei carinho Sempre estarei presente Conte comigo, meu filhinho Eu te amo Eu te amo Filho amado Eu te amo Eu te amo Estarei sempre ao seu lado Sempre ao seu lado Você nasceu Trouxe muita alegria Realização de um sonho meu Dar divas de Deus em minha vida Eu te ofereço essa canção Com prazer, filho querido Com prazer, filho querido Tô com o coração cheio de emoção Eu te amo Eu te amo Eu te amo Fio amado Eu te amo Eu te amo E sarei sempre ao seu lado Sempre ao seu lado Alô, Garcinhas! Balança, 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 balança! Pode rebolar, pode rebolar, nessa quebrança eu vou te quebrar Vem dessa quebrança, sim, fica legal Manuel Novas, vem do alto astral Vem dessa quebrança, sim, fica legal Manuel Novas, vem do alto astral Tô na zoeira, tô na zoeira, curtindo o som feliz na cabradeira Tô na zoeira, tô na zoeira, curtindo o som feliz na cabradeira E vai descendo e vai descendo e vai descendo vai E vai descendo e vai descendo e vai descendo vai E vai subindo, vai subindo, vem neguinha, vem pra mim Que delícia! Manoel, não vai, sua agitão da moçada De quem já avisou, vou cair na quebradeira Se embora agora, pois é hora de zoeira Vou curtir o batidão, a batida de primeira Se embora agora, pois é hora de zoeira Tô na zoeira, tô na zoeira, curtindo o som feliz na cabradeira Tô na zoeira, curtindo o som feliz na cabradeira E vai descendo e vai descendo vai E vai subindo e vai subindo e vai subindo vai E vai subindo e vai subindo e vai subindo vai Um abraço especial pro meu amigo Ataídes Barros Oh, batidão! A pisadinha mais gostosa do Brasil Sucesso! Manoel, não vai Olha que namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Farria, com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Farria, com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Eu saio todo dia e vou pra onde eu quiser Sou fiel e ela tá onde eu estiver Com ela sou feliz, não troco por nem uma mulher Vou vivendo com ela e seja o que Deus quiser Namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Farria, com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Farria, com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Que delícia Eu saio todo dia e vou pra onde eu quiser Sou fiel e ela tá onde eu estiver Com ela sou feliz, não troco por nem uma mulher Vou vivendo com ela e seja o que Deus quiser Namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Farria, com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Farria, com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia é uma mulher na minha cama Que delícia Alô, Ataídes Barros Essa vai tocar na sua sensibilidade Alô, machão Manuel Novaes Manuel Novaes O agitão da moçada Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe em alguma distração Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Vamos cantar sucesso! E eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Vamos cantar sucesso! E eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Alô meu amigo Rony Barbosa Tamo junto parceiro! Bate forte coração! Bate forte coração! Manoel no país O agitando a moçada Desde o início Você esteve tão presente E eu só te evitando Estou do outro lado As coisas mudam com o tempo E hoje não vivo sem você E agora você diz pra mim O que já não é bem assim Já está tão perto o fim Do nosso amor Nosso amor Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Desculpe, mas eu não entendo A gente se perdeu no tempo E eu fiquei tão perdi Confesso que às vezes Confesso que às vezes Penso na gente Em um recomeço melhor E bem diferente Mas tem que partir de você O amor O amor Fazer por merecer O amor Por que não se conserta assim O nosso amor Nosso amor Nosso amor Amor Diz o que é preciso Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Não posso aceitar Não é nosso fim Está escrito nas estrelas Você nasceu pra mim Depende de nós Tudo mudar Eu quero e sei que você Também Diz pra mim Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama reacender Pra não te perder Alô novinhas Vem comigo Olha a pisada galera No batidão No batidão E esse é mais um movimento Que as novinhas vão gostar Porque quando elas dançam Não querem mais parar Não querem mais parar A subidinha desce A subidinha desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Oh 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 Tô viajando de noite nesse amor Será que eu tenho alguma chance? Manoel, não vai, sua agitão da moçada Alguma coisa me diz que sou abafonado Eu não te esqueço só um momento Alguma coisa você me der coenfeitiçado Você não sai do pensamento Alguma coisa me diz que sou abafonado Eu não te esqueço só um momento Alguma coisa você me der coenfeitiçado Você não sai do pensamento Ai menina, quando te pego que foi saído de graça Ai menina, pego o juízo outra vez que você passa Tô viajando de noite nesse amor Será que eu tenho alguma chance? Tô viajando de noite nesse amor Será que eu tenho alguma chance? Ai menina, quando te pego que foi saído de graça Ai menina, pego o juízo outra vez que você passa Demora o tempo que for é com você É só você com quem eu quero ficar Eu nunca fiquei assim, nunca quis ninguém assim Assim, assim, como eu te quero pra mim Ai menina, quando te vejo que foi saído de graça Ai menina, pego o juízo outra vez que você passa Tô viajando de noite nesse amor Será que eu tenho alguma chance? Tô viajando de noite nesse amor Será que eu tenho alguma chance, neguinha? Alô, Neva 2016 Aquele abraço, meu brother Alô, Rimei C10 E espalha que é sucesso, meu brother Manoel, não faz O agitão da moçada Olha, você nunca gostou de mim Porque eu tenho Fusca Velho Rebacada no 86 Me chama pro shopping, mas não tô afim Não sou doidinho Tá de caô Gastar o meu dinheiro, eu não tô afim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar O agitão é chou Alô, gatinha que tá solteira Vem tomar uma, fala beceira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô, gatinha que tá solteira Vem tomar uma, fala beceira Vem tomar uma, vem tomar uma Alô, gatinha Olha, você nunca gostou de mim Porque eu tenho um fusca velho Rebarcada no 86 Me chama pro shopping, mas não tô afim Não sou doidinho Tá de caô Gastar o meu dinheiro, eu não tô afim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Alô, gatinha que tá solteira Vem tomar uma, fala beceira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô, gatinha que tá solteira Vem tomar uma, fala beceira Vem tomar uma Vem tomar uma Manoel Novas Falando de amor É o amor, é o amor, é o amor, é o amor É o amor, 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 é o amor Agora eu quero te encontrar Agora eu quero te amar, eu não sei viver Sem o teu calor Você é o que eu sempre quis Pois só você é que me faz feliz Meu coração é teu lugar Quero você e vou te amar Pois sem você eu não sei viver É por isso que eu digo sempre Eu adoro amar você Pois sem você eu não sei viver É por isso que eu digo sempre Eu adoro amar você A vida inteira eu procurei Alguém para se entregar de coração A uma paixão E você é o que eu sempre quis Pois só você é que me faz feliz Meu coração é teu lugar Quero você e vou te amar Pois sem você eu não sei viver É por isso que eu digo sempre Eu adoro amar você Pois sem você eu não sei viver É por isso que eu digo sempre Eu adoro amar você Se de perto de mim você sai Sem querer roubar minha paz Aumenta logo a minha dor Quase morro de paixão Não me deixe meu amor Vem me tirar da solidão Pois sem você eu não sei viver Pois sem você eu não sei viver É por isso que eu digo sempre Eu adoro amar você Pois sem você eu não sei viver Pois sem você eu não sei viver É por isso que eu digo sempre Eu adoro amar você Pois sem você eu não sei viver É por isso que eu não sei viver É por isso que eu digo sempre Eu adoro amar você Eu bebi e chorei Quando tocou aquela moda low DJ Eu bebi e chorei Toca de novo por favor Aperte o play Aperte o play Abre o paredão, negão Olha a pisada Balança, balança, balança Balança, balança, moçada Olha a briga e depois jurei Nunca mais se procurar Foi só beber mais de uma Deu vontade de ligar Liguei, não me atendeu Só deu na caixa postal Agora o que é que eu faço? Deus, eu tô passando mal Passou cinco minutos Me mandou a mensagem Dizendo que tá tarde Pra eu parar com essa bobagem Falou que tava triste Mas que tudo acabou E bem naquela hora A nossa música tocou Eu bebi e chorei Quando tocou aquela moda low DJ Eu bebi e chorei Toca de novo por favor Aperte o play Eu bebi e chorei Quando tocou aquela moda low DJ Eu bebi e chorei Toca de novo por favor Aperte o play Vai, vai Olha o sucesso Olha a briga e depois jurei Nunca mais se procurar Foi só beber mais de uma Deu vontade de ligar Liguei, não me atendeu Só deu na caixa postal E agora o que é que eu faço? Deus, eu tô passando mal Passou cinco minutos Me mandou uma mensagem Dizendo que tá tarde Pra eu parar com essa bobagem Falou que tava triste Mas que tudo acabou E bem naquela hora A nossa música tocou Eu bebi e chorei Quando tocou aquela moda low DJ Eu bebi e chorei Toca de novo por favor Aperte o play Eu bebi e chorei Quando tocou aquela moda low DJ Eu bebi e chorei Toca de novo Aperte o play A pesadinha mais gostosa do Brasil Bora balançar Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema foi sempre ter grande coração Ligo no outro dia no ensino do João Ruando Viu bem, meu amor? É domingo de manhã Vamos pegar uma praia Dê saudade do seu beijo Trato todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Sou 1% Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema foi sempre ter grande coração Eu ligo no outro dia no ensino do João Ruando Viu bem, meu amor? É domingo de manhã Vamos pegar uma praia Dê saudade do seu beijo Trato todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Sou 1% Bela fone para show 99202-4798 Então rola na minha caminhonete de guia E eu tinha uma mobilete Vente e comprei um chevette Mas não pegava ninguém Muito menos piriguete Juntei uma boa grana Com a venda de chicletes Vente tudo o que eu tinha Inclusive o meu chevette Fui lá na concessionária Uma tal de chevrolete Dei logo uma boa entrada E comprei uma caminhonete Vem, vem, dá rolê na caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolê na caminhonete A sonzeira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, dá rolê na caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolê na caminhonete A sonzeira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, dá rolê na caminhonete Eu tinha uma mobilete Vem, vem, dá rolê na caminhonete Vem, vem, dá rolê na caminhonete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolê na caminhonete A sonzeira dela todo mundo enlouquece Vem, vem, dá rolê na caminhonete A sonzeira dela tá cheia de piriguete A traseira dela tá cheia de piriguete Vem, vem, dá rolê na caminhonete A sonzeira dela todo mundo enlouquece O sol e o descarado, telefone para com 992-66-4860 Abre o paredão galera Manoel Novaes, o agitão da moçadera Olha que Manoel Novaes, toca pisadinha Que eu quero dançar gostosozinho com essa novinha Vem do swing, desce a guitarrinha Que eu vou deixá-la toda suadinha Galera da Filmajo, dá um zum do popozão Dá um zum do popozão, dá um zum do popozão Galera da Filmajo, foca bem do popozão Vai ser estouro no Brasil e na televisão Vai bombar no Youtube a dança do tapinha Olha só como ela manga já vibrando a bundinha Toma novinha, toma novinha, toma na bundinha Desse pá, pá, toma tapinha, pá, pá, toma tapinha na buzinha Pá, pá, toma novinha, toma tapinha, toma, toma na buzinha, neguinha Sucesso! Escancar o volume do paredão que é sucesso Manuel Lovás, toca a pisadinha, que eu quero dançar gostosinho com essa novinha Vem do swing, desce a guitarrinha, que eu vou deixá-la toda suadinha Galera da Vilmajou, dá um zum do popozão, dá um zum do popozão, dá um zum do popozão Galera da Vilmajou, paca bem do popozão, vai ser estouro no Brasil e na televisão Vai bombar no Youtube, a dança do tapinha, olha só como ela manja já vibrando a bundinha Pá, pá, toma tapinha, pá, pá, toma tapinha na bundinha Pá, pá, toma novinha, toma tapinha, toma, toma na bundinha Pá, pá, toma tapinha, pá, pá, toma tapinha na bundinha Pá, pá, toma novinha, toma tapinha, toma, toma na bundinha Que delícia, gatinha! E ela se apaixonou por mim Agora eu tô afim, agora eu pego sim É diferente a envolvência do Brasil É show E ela diz que quer me namorar Ela diz que quer se entregar Ela tá doidinha pra me dar, me dar, me dar, me dar o seu amor Ela me mandou várias mensagens Com meu nome fez até tatuagem Ela se exibiu na webcam E se declara no meu Instagram Antes eu não queria Mas ela foi além Me provoca todo dia E agora eu tô afim também Ela se apaixonou por mim Agora eu tô afim, agora eu pego sim E ela se apaixonou por mim Ela se apaixonou por mim Ela se apaixonou por mim Agora eu tô afim, agora eu pego sim Que delícia, novinha! Mexe, 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 mexe Alô Silas, gravações, história negão E ela diz que quer me namorar Ela diz que quer se entregar Ela tá doidinha pra me dar, me dar, me dar, me dar, me dar o seu amor Ela me mandou várias mensagens Com meu nome fez até tatuagem Ela se exibiu na webcam E se declara no meu Instagram Antes eu não queria Mas ela foi além Me provoca todo dia E agora eu tô afim também Ela se apaixonou por mim Ela se apaixonou por mim Ela se apaixonou por mim Agora eu tô afim, agora eu pego sim E ela se apaixonou por mim Ela se apaixonou por mim Ela se apaixonou por mim Agora eu quero sim Agora eu pego sim Que delícia, gatinha! Vai, Bechã! Manoel, no mais No primeiro instante Vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante Vi que era você Já te amo um tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar em outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo de conchinha Deus abençoou a nossa união E os céus cantam nosso amor E os céus cantam nosso amor Oh, 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 oh No segundo instante vi que era você Já te amo um tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar em outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama, duvide e conchinha Deus abençoou a nossa união E os reis nos cantam nosso amor E os reis nos cantam nosso amor E os reis nos cantam Alô Edson Júnior O louco show da Bahia Tamo junto parceiro E os reis nos cantam nosso amor E os reis nos cantam nosso amor Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí